A natureza nos chama a razão, agora recentemente, lá em Genxerê, com o tornado que passou, também foi assim em Promenal, quando nas enchentes, nos recorram e nos fazem trazer presente o quanto é diferente o nosso estado. Nas respostas que dá às crises, nas respostas que dá aos momentos de dificuldade, em todas as entrevistas, se vocês acompanharam, ninguém estava reclamando, pelo contrário, que estavam agradecendo por poderem ter sobrevivido, por terem suas vidas poupadas, por não terem feridos nas suas casas e falando apenas em reconstrução. Nós temos no estado números que são absolutamente distorantes do cenário nacional. Nós temos uma economia que este ano, muito embora o Brasil seja diferente, apresentará números positivos em geração de emprego e novos empregos no estado. E a outra boa notícia é que desses 31.000, 17.400 foram gerados pela indústria, seguidos no setor de serviço, por 9.737 postos de trabalho. Se nós formos fazer uma leitura da economia nos nossos povos regionais, nós vamos encontrar no oeste um setor agroindustrial e um setor agrícola em infante expansão, com grama de sabra agrícola e com preços competitivos como nunca tinham os títulos.